Música Uma das ações do governo federal para a retomada do crescimento econômico é o incentivo ao comércio exterior. Para aumentar o superávit da balança comercial, o governo brasileiro adota ações para desburocratizar o setor e com isso incentivar o comércio externo. Música Nós estamos agora trabalhando na implementação de 47 medidas no ministério e nos quatro entes vinculados ao ministério para facilitar o ambiente de negócios. Hoje o Brasil é considerado um país muito burocrático. Se você analisar em comparação com outros países do mundo, o Brasil está nos últimos lugares no ranking da burocracia. O que eleva o custo Brasil, o que demasiadamente dificulta a competitividade das empresas brasileiras. E como nós trabalhamos para o setor produtivo, em prol do setor produtivo, para fazer com que o setor produtivo, e aí não só a indústria e o comércio, mas também o setor de serviços, volte a crescer. Esse é o nosso foco, porque se o setor produtivo volta a crescer, significa dizer que a economia está voltando a crescer, significa dizer que há desenvolvimento econômico e se há desenvolvimento econômico e crescimento econômico, há também geração de emprego. Essa é a nossa meta, é o nosso objetivo com todas essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal. O governo federal, como um todo, tem feito o seu dever de casa. Nós aprovamos, nesses pouco mais de oito meses de governo, medidas importantíssimas e estruturantes para a retomada do crescimento. Medidas como, por exemplo, a PEC do teto dos gastos, medidas como a lei das estatais, a desirculação das receitas da União, para citar apenas algumas. A inflação já voltou à meta, já está dentro do centro da meta, o juros já começou a baixar. Tudo isso são medidas do governo federal, como todo, do qual o ministério faz parte, é um dos entes integrantes do governo central, para que haja a retomada tão sonhada e tão esperada a retomada do crescimento. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR.